A tocha olímpica, né, que ela deve chegar a Palmas agora no próximo sábado, dia 11, percorrer várias ruas da capital. Vamos então à reportagem de Maicon Paiva. O Tiago tem 16 anos, está cursando o segundo ano do ensino médio. Vai ser um dos condutores da tocha olímpica em Palmas. Nunca imaginou que um dos sonhos mais distantes fosse se tornar realidade. Estou bem feliz porque com apenas 16 anos eu poderia estar representando meu estado, minha escola, toda a diretoria de ensino. De acordo com a organização, a tocha vai percorrer toda a cidade. A previsão é de que nesses locais onde o símbolo olímpico vai passar, a interdição seja de no máximo 20 minutos. O ponto de partida vai ser no setor Taquari, à uma da tarde deste sábado. Depois segue para a Avenida Tocantins, em Taquaralto. De lá passa pelo Plano Diretor Sul, em avenidas como a NS4, LO11 e LO3, chegando à região norte, na LO1, NS5 e depois no final da Avenida JK, em direção à Praia da Graciosa, parada final da tocha. Na praia já está sendo montada uma estrutura para receber os visitantes. O local vai ser usado para apresentações artísticas e o encerramento oficial da passagem da tocha em Palmas. O fogo olímpico só chega no sábado mesmo, né? Então agora é ajuste fino e o pessoal começar a dar o toque final para o evento. O Ney é um amante do esporte. Está aqui na capital desde o início da cidade. Para conseguir ter o gostinho de ser um dos condutores da tocha, ele participou de um processo seletivo. Contou um pouco da sua história com o futebol de salão. Agora ele também vai fazer parte de uma nova história. O começo não foi fácil, né? Quem sabe a história de Palmas sabe das dificuldades que nós passamos para fazer esporte aqui no início. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem estruturado e a história hoje é diferente.